E salve, salve, salve né, todos aí minha galera do meu canal aí, Ivana Tag No vídeo de hoje, como mostra aí na descrição, né, vai ser aqui minha galera, mais um responde, né Algumas perguntas aí que eu venho recebendo, né E dessa vez recebi algumas perguntas aqui no jogo Caso você também queira fazer algumas perguntas, é só mandar aqui pro game Ou lá pro meu IG, que eu podendo responder, né, minha opinião Com certeza eu vou tá respondendo aí pra vocês, beleza Então eu recebi aqui cinco perguntas, tá, no máximo manda aí duas, três ou quatro, né No máximo cinco, que aí eu vou tá respondendo aqui em vídeo pra vocês, beleza Então vamos lá, nessa enrolação, responder aqui uma das perguntas aqui que a pessoa me mandou Eu vou abrir aqui o bate-papo, quando vocês forem mandar, minha galera, manda pergunta, não no bate-papo Manda diretamente nas mensagens, porque é melhor, porque o bate-papo ele tá muito bugado Então manda diretamente na mensagem, beleza? Então vamos ver aqui a pergunta, ó, vou tá mandando as perguntas, então vamos lá É, a primeira pergunta é, local que você acha que é mais movimentado hoje no game, por quê? Então, minha galera, o local que eu acho, né, que é muito movimentado aqui no game Com toda certeza, minha galera, é o Recanto Né, o Recanto, deixa eu tá mostrando aqui pra vocês, eu só não vou lá, porque senão O vídeo vai ficar muito grande, né, mas eu acho que todo mundo aí conhece Mas é bom mostrar, porque sempre tá caindo de paraquedas pessoas novas no game, né Então um lugar muito situado é esse aqui, ó, o Recanto Né, além de agora o Avaquim tá sempre trocando as músicas, né Eu acho que ficou uma coisa bem legal, por mais que seja às vezes umas músicas enjoadas Às vezes ele coloca umas músicas tudo a ver Então o Recanto, né, respondendo a pergunta, na minha opinião É um dos locais que é mais movimentado, na minha opinião Né, onde você vai, se concentra ali, às vezes tá vazio, mas daqui a pouco do nada enche Né, então é um local que eu acho, assim, mega interessante Eu acho que o Avaquim tinha que mudar essa parada de música, né Eu acho que ele tinha que botar uma rádio lá e sempre trocando as músicas, botando músicas variadas Por mais que fique da forma que ele quer, tinha que pelo menos variar Ou colocar um rádio, né, onde a gente possa tá mudando as músicas Alterando, colocando show ao vivo como era antigamente Que o show ao vivo, pra quem não é do tempo antigo, era no Recanto, né Onde sempre quando tinha um cantor ao vivo, a gente ganhava uma camisa Ganhava um pôster, né Aí ele modificou isso, né, abriu o palco pra gente ter acesso Antigamente a gente não tinha acesso ao palco Só os cantores, né, então pra quem é da antiga sabe Eu acho que perdeu um pouco a essência em relação a isso Mas, respondendo a pergunta, o local que eu acho bem movimentado, na minha opinião Hoje é o Recanto, ok? Agora vamos aqui pra segunda pergunta, né A segunda pergunta é o seguinte É... você acha que as moedas roxas, né minha galera Vai ser a moeda principal no game? Olha só Pra muita gente que sabe, né, as novidades, né Tudo, praticamente os pets queens, né Mesmo nos modos clássicos, né Pra quem não entende, o modo clássico são coisas que retornou Vocês veem que tá tudo na moeda roxa, né minha galera Aqui é tudo na moeda roxa, ó As coisas que eu tinha, né Que eu consegui, né Ganhei também de presente Tudo era nos avacões E hoje em dia você vê aí Que se transformou tudo nas moedas roxas, né Eu achei isso um absurdo Achei, né Porque eu acho assim, se era uma coisa que Já tava em... Em avacões tinha que permanecer, né E só os lançamentos vindo nas moedas roxas Mas infelizmente Não foi assim Então, falando das novidades, né Quando você vê as novidades Que vai sendo lançada como conjunto de animação Roupas, tudo Tá tudo vindo nas moedas roxas Eu creio, minha galera Na minha opinião, né Que possa sim, né O avacinho remover um dia Os avacões E trabalhar só nas moedas roxas, tá Essa é a minha opinião Eu creio que sim Mas pra essa modificação acontecer Tem que o avacinho passar por uma restauração Muito grande dentro do game, né Porque o local de trabalho Você adquire com avacões O Egito Entre muitas outras coisas Então o jogo tinha que mudar 100% Pra só trabalhar nas moedas roxas, né Então essa é a minha opinião, né E essa aí é a minha resposta A sua pergunta Beleza? Agora vamos aqui pra próxima pergunta Que é a terceira pergunta Vamos ver aqui Decepção no avacinho Pra você O que foi até hoje Eu acho que a pessoa quer dizer Qual foi a pior decepção Que teve dentro do avacinho Na minha opinião Uma das piores decepção Eu como jogador de 6 anos 6 anos e pouco Que é a minha primeira conta principal Essa aqui eu tenho 5 A minha conta principal tem 6 Eu como jogador Pra dar essa opinião aí Uma das piores Assim, decepção que o jogo teve Eu não vou nem dizer Que foi as moedas roxas, né E até aí tudo bem Mas eu acho que uma das piores Na minha opinião do Nirvana Minha pior decepção Foi essa parada de anúncio Eu acho que o jogo Não tinha que existir anúncio Já abaixo que existe, né Que é os vips Que é as moedas roxas Muitas coisas mudou dentro do game Então eu acho que essa parada de anúncio Tinha que ser removido Não removido com parada de compras Né, se você comprar o pacote Remove Se você comprar um pacote de moedas roxas Remove por 30 dias Se você se tornar vip Você não vê anúncio Então eu acho que essa parada de anúncio Foi uma decepção muito grande Assim na minha opinião Né Eu acho que esse negócio de anúncio Tinha que ser Removido Beleza Então vamos aqui Pra próxima pergunta Vamos ver aqui A quarta pergunta É Remover anúncio da BAM Aí Uma das perguntas que eu mais recebo Principalmente no vídeo Né, minha galera Que eu fiz aí Removendo anúncio É uma das perguntas que muita gente Me manda, né Nas minhas redes sociais Se eu usar aquele Aquela paradinha Univano De Eu vou ser bonita Não sei o que Minha galera Eu não posso falar pra vocês Que sim ou que não Né Porque eu posso falar aqui que não E de repente Pá Né Sua conta é bonita Né Eu posso dizer Eu não tenho uma opinião assim Concreta Eu não vou mentir Eu uso Tá Eu te removo o anúncio Com essa parada aí Que muita gente ensinou Né Todo mundo foi no embalo E todo mundo começou A Bá 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 Virou febre Isso Eu sempre usei essa parada Em outros jogos Aqueles jogos Que é um anúncio Atrás do outro Nunca me deu problema Tá Agora Dentro do Avaquim Muita gente fala Aí Ah Dá Não usa Porque vai dar Vai banir Só Pá 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 Isso eu não sei Eu uso Né Por minha livre Espontânea vontade Agora Se você tiver vendo o vídeo Viu aquele vídeo Viu outros Né Que não só o meu Como tem muitos aí Agora no YouTube Que todo mundo pegou embalo E gravou Se você usar Isso aí você tem que se garantir Né Minha galera Eu não tô aqui dizendo assim Ah não dá Vá lá e pá Desça o Oscar Não A gente nunca pode afirmar aquilo Que a gente realmente não tem certeza Beleza Eu particularmente Eu uso Né Se um dia eu receber Banco Com certeza eu vou gravar o vídeo Falando né Porque eu uso a minha conta do canal Eu não uso em contas fixas A conta aqui praticamente Que eu tô gravando Eu uso Não vejo anúncio Agora se um dia eu vou ser banido Eu não sei Então você que vê o vídeo aí Não só o meu Como todos Que maioria que tem aí no YouTube Usa consciente Né Que você viu o vídeo no canal Ah eu vou acusar fulano Então Você não é obrigado a usar Caso você não queira usar Com medo de ser banido Basta pagar o pacote VIP Ou comprar Algum pacote dentro do game Beleza Então essa aí é a minha opinião Então vamos aqui minha galera A outra pergunta Né A outra pergunta que é a última né É O que é mais tóxico no game Na sua opinião Forte abraço mano Tamo junto Tamo junto Na minha opinião minha galera O que é mais tóxico dentro do game É Pessoas querendo ser um melhor do que o outro Em relação a ter um as Em relação a ser mais leve ou alto Eu acho que pessoas tóxicas né Pessoas tóxicas É o que mais assim O que é mais tóxico no jogo São esses tipos de pessoas Às vezes você Um quer ser melhor do que o outro Ah eu tenho um asa de 250 Eu tenho todos os dragão Eu sou leve 80 Eu sou isso Então quer ser Melhor do que aquele que tá começando Aquele que não tem nada Então eu acho que isso aí estraga né Sem falar aquelas pessoas tóxicas Você entra na sala Começa a te esculachar Começa a falar mal do seu avatar Eu acho isso totalmente tóxico dentro do game Eu acho que dentro do game tem que ter respeito E principalmente em relação a tudo A gênero Ao que você gosta Ao que você não gosta Eu acho que cada um minha galera Tem que cuidar Da sua vida Tá Então às vezes as pessoas julgam né Às vezes você Gosta disso A pessoa não gosta que você goste né Né Enfim Eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer Eu acho que cada um tem sua vida Cada um cuida da sua Cada um faz o que quer Né Então a pessoa não tem que dar palpite na vida De ninguém Em relação Essas paradas dentro do jogo Então tem muita gente que abre espaço Dá liberdade a isso Então quando você dá liberdade A pessoa acaba entrando a sua vida Querendo bagunçar Então não dê liberdade a certas pessoas Pra você não se sentir ameaçado Amanhã depois Beleza Então isso pra mim são coisas tóxicas Dentro do jogo Pessoas que querem ser melhor do que os outros Pessoas que se metem na vida da pessoa Pra dar opiniões Eu acho isso ó Uma certa bobage Beleza O jogo tá aí pra você interagir Joga da forma que você se sente bem E é isso aí Então muito grato aí pelas perguntas Caso você tenha a sua Manda aí Caso você caiu de paraquedas Se inscreva aí no canal Deixa aquele joinha Compartilha aí nas suas redes sociais Pra tá divulgando um pouco mais o meu trabalho Onde eu vou ficar muito grato Muito obrigado a todos que fazem parte aí do canal Que Deus abençoe cada um de vocês E até o próximo Vídeo E até o próximo Obrigado.